Eu sou o Carlos Rafael e vou apresentar mais um Giro FGD. Não precisa ser historiador, mas se você é bom de fotos, pode participar da seleção de fotografias sobre a retirada da laguna. As fotos farão parte da exposição para marcar os 150 anos desse episódio da Guerra do Paraguai, que envolvam várias cidades do Mato Grosso do Sul, como Coxim, Nioac, Bela Vista, Antônio João e Jardim. Quer saber mais? Acesse o edital no portal da UFGD. Bom, hoje o Giro está repleto de cultura. A Organização da Mostra Audiovisual de Dourados faz um convite para as escolas trazerem as crianças às sessões de cinema infantil, que ocorrerá do dia 16 ao dia 20 de maio no Teatro Municipal. E a UFGD vai oferecer o transporte de ida e volta da escola até o teatro. Vai perder essa? Então entre em contato com a Coordenadoria de Cultura e agende a sua escola. Outra novidade no cinema é a abertura das inscrições para o projeto de extensão do Cineclube UFGD. Esse ano, o projeto está exibindo e debatendo filmes tanto na Unidade 1 quanto na Unidade 2. Toda semana, o Cineclube apresenta os melhores filmes nacionais da América Latina e internacionais para a valorização da sétima arte. Nós estamos aqui para convidar os estudantes acadêmicos da UFGD, os colegas técnicos administrativos, também os docentes da Universidade Federal da Vida dos Dourados, para participar do nosso projeto, o projeto Cineclube UFGD, com sessões gratuitas e abertas a todos os interessados. Na nossa programação, continuam exibições de filmes às 17h, aos sábados, no Cine Auditório, no prédio da Reitoria, com entrada pela rua Gustavo Pavel. Na Unidade 2 da UFGD, as exibições são às quintas-feiras, 15h, na Sala 7 da Facal, Faculdade de Arte, Comunicação e Letras. Você é o nosso convidado. Temos um acervo de filmes muito bom para ser visto e revisto. Participe! Para fazer a inscrição, basta enviar o seu nome completo para o e-mail do Cineclube. Para mais novidades, confira o próximo Giro UFGD.